É muita gente pra criticar, pouca gente pra ajudar, mas não deixe isso, teu sonho atrapalhar Jamais pare de sonhar, no teu sonho tu tem que acreditar que um dia tu vai realizar Custa o tempo que custar, só não pode desanimar Temos que lutar e lutar, que um dia eu aposto que Deus vai nos olhar E dizer, esse filho hoje eu vou abençoar Copiado? Jamais pare de sonhar, insista, persista, jamais desista No teu sonho tu acredita I look for you Every day, every night I look for you Every day, every night I look for you My eyes From the fear From the love I look for you, I know you got me I knew you were so good, I guess I tried to find you tonight Hey, time to meet you when I'm asleep Couples hold their hands on the runway They're all posing in a picture frame My smile while my world's crashing down So when I'm standing on the sidewalk I just want somebody to die for Sunshine living on a perfect day While my world's crashing down I just want somebody to die for You do nothing in my mind You do nothing in my mind And I guess I try to find you when I'm asleep I guess I try to find you when I'm asleep I see you when I'm asleep Yeah, time to see you when I'm asleep Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.